Você está buscando amortecimento, boa estabilidade e conforto? Hoje eu trouxe três modelos para você. Vai rolar comparativo? Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o comparativo entre três modelos da categoria amortecimento. Se você está começando na corrida, está procurando um tênis com bom amortecimento, tenho três modelos aqui de três marcas diferentes, ASX, Nike e Mizuno. Lógico que poderíamos ter outros modelos como o Brooks Glycerin ou o Adidas Solar Boost, mas hoje é o comparativo do Nimbus 21, Vomero 14 e Mizuno Wave Sky 3. E se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos de tênis para corrida, eu sugiro que você se inscreva no canal e marque o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando o seu gostei. Assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Subviagens. Se você já está programando a sua próxima corrida, seja no Brasil ou no exterior, a Subviagens tem uma página especial na nossa parceria aqui com o Tênis Certo. É só você acessar têniscerto.com.br subviagens. Lá você vai encontrar pacotes, passagens, hotéis para os principais destinos. Orlando, Miami, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tudo quanto é cidade. Faz uma consulta lá e dá uma comparada nos preços. De novo, é têniscerto.com.br subviagens. Então temos aqui um comparativo e tem três modelos bem populares, Nimbus Vomero e Sky. Já fizemos o unboxing desses três modelos aqui no canal, mas sempre é bom dar uma comparada para você que está na dúvida aí, na hora de comprar, na hora de escolher entre esses três modelos. Espero que esse vídeo aqui te ajude. Os links com cupom desconto, vou procurar o preço mais baixo, vão estar aqui na descrição desse vídeo. Como eu disse, esses três modelos aqui, eles fazem parte da categoria amortecimento, pisada neutra, supinador também pode correr com qualquer um desses modelos. E outra coisa que eles são parecidos é o drop deles, 10 milímetros. A única diferença vai estar aqui no Nimbus 21, que para o feminino ele vai ter 13 milímetros de drop. Para as mulheres, a ex que quer oferecer um pouco mais de conforto, aumenta um pouquinho o salto do tênis. Todos esses modelos são bastante indicados para corredores iniciantes, não porque eles têm mais amortecimento, mas sim pelo acabamento deles. Esses modelos aqui, eles são premium, acabamento bem robusto. Então são aqueles modelos de tênis que vão durar bastante para você aí que está querendo que o tênis rode aí, sei lá, 500, 600, 700 quilômetros, pelo menos, né? Esses tênis aqui, eles vão fazer esse papel. O acabamento deles são bem reforçados, borracha com bastante durabilidade, durabilidade não vai ser o problema. Muita gente se preocupa com relação ao peso quando a gente fala de tênis da categoria amortecimento. O modelo mais leve é o Nike Air Zoom Vomero 14, ele vai pesar 298 gramas. Os outros dois modelos, eles vão pesar mais de 300 gramas, 317 gramas no Nimbus e 334 no Wave Sky 3. Eu separei oito quesitos para nós analisarmos e escolher qual é o melhor de cada um deles. Eu vou começar pelo encaixe de passadas. Na minha opinião, o melhor encaixe de passadas é o ASICs Geo Nimbus 21. Muitos corredores começam a correr com o ASICs Geo Nimbus, foi o meu caso. Há bastante tempo atrás, foi o tênis que eu escolhi para começar a correr. E realmente, esse daqui tem um encaixe de passadas muito bom. Para você que aterriza com o calcanhar, ele vai funcionar muito bem, porque ele tem uma concentração maior de gel aqui no calcanhar. Então, o amortecimento maior dele vai beneficiar os corredores que aterriza com o calcanhar. Só que se a gente pensar em maciez, esse daqui não é o modelo mais macio entre esses três modelos aqui. A gente sempre pensa, ah, o Nimbus é um tênis bem macio, mas se a gente pegar o nosso durômetro, a gente vai ver que esse tênis aqui, ele não é o mais macio. Ele vai estar em 37 Shores. Então, ali na casa dos 40, são os tênis médios, né? Não é o mais macio. Abaixo de 40, são os tênis mais macios. Como é o caso aqui desses outros dois modelos. A espuma do Nike Airs 1 Vomero 14 Air React, Nike React. A dureza dele é 33, então o tênis mais macio é a mesma coisa aqui do Euphoric X, usado no Sky 3. Mas tem uma diferença entre esses dois modelos aqui. No Sky 3, a gente vai encontrar o X-Pop, que é esse novo amortecimento da Mizuno. A gente vai encontrar um recheio aqui na parte interna de X-Pop. No vídeo do unboxing do Sky 3, se eu falei errado, eu falei que esse tênis aqui tem placa Wave escondida, mas não tem nada de placa Wave escondida. É a espuma Euphoric X com o X-Pop na parte interna. Isso deixa o tênis bem macio entre esses três modelos. O tênis mais macio é o Mizuno Wave Sky 3. Outro quesito importante é a gente falar quando a gente fala em amortecimento. Qual que tem o melhor amortecimento? Na minha opinião, o Sky 3 também lhe leva por essa questão da maciez. A gente sente que o tênis tem um bom amortecimento. Mas quando a gente fala em sensação de corrida, aquele tênis que não te segura no asfalto, pra mim, é o Vomero 14. Ele tem uma melhor resposta. Eu acho que esses dois outros modelos, eles seguram quando você aterriza. Se você aterriza, ele te segura um pouco e não tem aquela resposta rápida. Já o Vomero 14, por ter uma entressola React, é uma espuma que ela tem uma boa resposta e não vai te segurar nada. Então, sensação de corrida, pra mim, a do Vomero 14 é a melhor. Outro quesito que o Vomero 14, pra mim, dá de lavada nesses dois modelos aqui é o visual. Meu, o visual é um dos modelos mais bonitos aí que tem. Até entre os modelos da Nike, eu acho que é um dos mais bonitos. Esses outros dois modelos aqui, eles têm aquele visual mais, com a silhueta mais tradicional, né? Até porque esses outros modelos são de marcas japonesas. A gente vê que os modelos japoneses, as marcas japonesas, são um pouco mais conservadores. A gente não vê mudanças tão grandes de uma edição pra outra. Já os modelos da Nike, a cada dois anos, eles mudam completamente. E daí, quando a gente fala em flexibilidade, esses tênis aqui não são dos mais flexíveis. Naquelas nossas escalas de 1 a 3, eles vão ser 2, a gente consegue flexionar no toe box. O Nimbus, nem tanto, um pouco mais firme. O Sky 3, ele já é mais flexível. Então, o Sky 3, nesse quesito de flexibilidade, ele seria o mais flexível. Agora, preço, eles são bem similares. São modelos premiums das marcas, então eles são com preço mais elevado. A não ser que você encontre aí uma boa promoção. Fiquem de olho aqui no canal, que sempre tem promoção desses tênis aqui. Tanto o Sky 3, quanto o Nimbus 21, eles vão custar R$ 799, esse é o preço sugerido. E já o Romero 14, R$ 649. Então, modelo com preço um pouquinho abaixo. Depois de avaliar todos esses quesitos, a gente vai chegar à conclusão que o melhor tênis é o Mizuno Wave Sky 3. E realmente, na minha opinião, é um tênis aí que evoluiu bastante do Sky 2 pro Sky 3. Eu acho que o tênis ficou bem diferente, macio. Eu que tenho problema no Aquiles, como você já sabe, ele não pega nada. Ele tem um acabamento muito bom, bem macio nessa parte aqui do colarinho. Então, eu acho justo no comparativo entre esses três modelos, a escolha do melhor tênis ser o Mizuno Wave Sky 3. Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber em você, você já correu com algum desses modelos? Com o ASIC Geonimbus 21, com o Romero 14 ou com o Mizuno Wave Sky 3? Eu queria saber se você já correu com algum desses modelos. Coloca aí nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.